Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de espinafre assado que é maravilhoso. Então aqui eu tenho um macho de espinafre, eu já lavei todas as folhas. Vou usar quatro colheres de farinha de trego, uma cebola que eu já cortei pequena, quatro ovos, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de chá de pó royal, três pimentas com maria e pimenta do reino. A gente vai cortar todo o espinafre, eu vou tirar as pontinhas e a gente corta ele todo assim fininho, ó, é rapidinho, ó, com essa faca, gente, essa faca é perfeita, essa faca aqui, ó, aquela que ferruja e eu, essa eu herdei da minha mãe, é a melhor. Ó, cortei todo o espinafre, agora eu vou colocar a cebola, vou colocar o sal, vou deixar um pouquinho, gente, eu tô... não, vou colocar todo o sal, não é muito, vou amassar a pimenta. A pimenta, é a pimenta, gente, ela tem um cheiro maravilhoso, caiu aqui inteira. Vou amassar direitinho. Vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar mais um pouquinho, pimenta do reino, é muito bom, né, gente? Nossa, que delícia, que cheiro! Vou colocar os ovos, vou misturar. Gente, vou colocar um ovo a mais, porque o meu macho de espinafre era muito grande e eu tô achando o ovo pouco. Vou colocar, aos poucos, a farinha de trigo. Vou colocar metade, ó, e vou misturar. Gente, vou colocar o restante da farinha de trigo. E agora eu vou misturar. Ó, já misturei bem, agora eu vou colocar a colherinha de pó royal. E vou misturar. Agora aqui na assadeira, eu vou colocar um fio de azeite e vou untar todas as... Onde eu vou colocar pra gente assar o bolinho. Opa! Vamos sujando, né, gente? Agora eu peguei uma colher e vou colocar aqui na assadeira, ó. Já ajeitei todos, agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Bolinho de espinafre ficou 18 minutos no forno. Agora eu vou tirar e colocar aqui no prato. Olha como assou, gente! Gente, olha que delícia! O meu bolinho de espinafre assado. O modo de preparo vai estar no meu canal no YouTube e no Store do Instagram. No YouTube é só pesquisar. Delícias da Eleni, bolinho de espinafre assado. Olha que delícia, gente! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!